Mas não queira me insultar Você tem que ter um destino Pra mandar com uma nova É entrada, é dar na cova De que tu me emprega Eu coberto a lua nova Comigo você não pode Se eu raspar esse bigode Vou dar com os rumentos ar Se eu raspar esse bigode Seu bigode é rapado É o sinal que é errado Nunca mandou você rapar É melhor ficar acabado Me chutei na boca Pode ir até para chupar Do satanás puxar Mas você não canta nada É cara de inteleitada Penido de manilão Você hoje é camarada Você me tá descarturindo A chupada é atingindo Eu vou é do negro que tá Eu quero teu pé do rio Vou pegar na tua beca Vou pegar tua cueca E mandar teu marco a larga Não deixando de carrega De carrega eu não sou E dizer a verdade Eu vou e eu fico é de me matar Ele agora em cara é corre Ele anda de chapéu Quando morrer vai por céu Da boca de um aguado Pode ver se vai parelo E não faz repente Que eu faço muito Doceiro espinha Acima do cão de portugá Eu te bloqueio pra teu braço Que foi tanto bem rimado Que o cara quando é safado Se mete em qualquer lugar É milagreira cantado Só tá faltando um pandeiro Vai pegar meu companheiro Pra esminar e me matar Cala a punta de borneiro Que tá virando a vinheta Vai cagar a bota de lei Que eu vou me manifestar Eu tô morrendo de pena Que o negro não me interessa E fez uma coisa dessa Não sabia namorar Você é de uma cueca 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 Você é de um controle E o negro pra te lançar Tem pena do senhor E de um contato interno Você é de um contato interno Para o cão me cozinhar O infante do inferno Vende, vende, vai E comidade, dá E do, e do Vende, dê, 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 dê Mas ele agora Quando ouçou Sabe o que aconteceu O que é juiz E perdeu Que o satanás vem buscar Quando o pegueu A limpa, limpa Rafa, rafa, lava Beba, culpa, tapa Lava, mandoba Vem aí com o ratajapa E saia de ensaio Vem contando esse patai Pensando em me assombrar Eu tô ouvindo o balanho Que eu sou o balanheiro Você é um maconheiro E a surina Eu tô sempre balanheiro Que eu digo Meu camarada Que é essa balaiada Que eu fico de joguear Quando a louça é cacetada Por cima do pé do rito Se tá procurando marido Vai, ouve, vai E você Esse tempo é de xilindro É feio até o surrado Papai de ser com o macaco Só passa o gesto e mudado Vem assim Que eu sou o macaco Leva eu pra tua irmã 5 horas da manhã Tem macaco Tá bom Eu quero que ninguém gosta Só gosto de tarado Se eu gostar de viado Eu mando o cão me matar Você é doido Eu sou o tarado Você não vai cantar doido Eu tô foco Eu tô foco E agora eu vou me matar Tem pena do senhor E quer beber Vou me cachaça E vou matar Essa de graça E mandar jume de ver Eu sou o tarado Eu sou o tarado Minha cara Tem vergonha Se eu fumo A dor de maconha Fumo de maconha Pra lá Eu não fumo Eu fumo Eu fumo Você quem é maconheiro Nem burrito É parceiro Vou te dar de juniar Você é catimbojeiro Tu tem um irmão Viado Tu é Não me apagado Eu sou o tarado Eu sou o tarado Você diz que eu sou viado E eu sou filho de pato Você riu Pupupu Que eu vou me ajeitar Hoje é um buco Comentido A dar de juniar Só no canto De viado Eu venho Eu venho Você hoje tá rascado Um gato Que tinha um limão Vai andar Com o macicínio Não sabe onde vai parar Eu sinto que tinha um limão Que tinha um limão É educado Que é amiga Preparado Que eu sou o tarado Coitado desse coitado Na casa do campador É viado Que estou boa Mas só que eu não vou deixar Amigado Que estou boa Ele vem e vai e vai Toma, toma Cai, cai E agora eu vou lhe matar Nada de filho de pai Pelo jeito Eu tô rindo Que multado Carreira Não tinha ganho A machaca Perfeito Não tem satanás Que sabe É o que ele tá dizendo Você pode ser o cão Pode ser o satanás Dois do gão 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 Eu me pego, camarada Você que possui valor Se quiser Eu vi a mim Não deve mesmo, senhor O carado Tudo que ele vem e vem Se abraçou Com a juventude Que tava No meu pecado É tão travado Que não sabe o que foi Ela só é o que foi 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 Aí você me perdoou Entre na casa Camarada Que agora eu não vou mudar Você segue na listada Eu vou levar Esse nego Vou matar O que lá para O que é coqueira É cocada É coqueira É coqueira É guarabira É guarrujeira É tapera É tapera Ele disse que Fragmenta Diz que me viu No cercado Viu que eu estava Juntado No lobo Duma jumenta Você que ia trazendo No jumento No jumento No jumento E aí foi O que foi O que foi O que foi Você ia Na jumento No jumento Se mande Você vai Pra minha casa Você vai Comer galinha Dormir a noite Todinha Vai chegar E mandar Comer galinha Entrada Dentro de casa Vai comer Meu cheirinho Nada é fácil Tudo tem Carcaça Pra tu beber O que a minha Moleque Comer Você vai Comer Eu invito Camarada Se eu for Você vai Eu chego No acertamento Que doido Que madrugada Posso até Vem picada Dessa Que pica Branjeira Vida 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 Só Não quero Sua Queira Porque Não tem Não Que queira Vou comer Sua galinha Dormir a Dormir Todinha Você vai E mandar Brasa Vou Entrada Dessa Vou Tomar Seu café Agora Tem Uma coisa Colégio Eu não Tenho Mulher Vou Cair Gato Irmão Em Vida Vida Vida